Entra uma partida aí, senhora. Caralho, não tá velho de capacete, bicho. Agora eu ia furar, amor. Isso, foi furar bastante. Aí, tá online no Twitch TV. Fiquei pra algum lugar. Eu não lembro onde a gente tava fazendo transmissão nem nada. Dá uma olhada aí. System instalado com sucesso. Entendi. O cheiro é fraquinho, mas, sei lá, às vezes é gostoso. É isso. Meu canal ao vivo agora. A gente passou um abraçado. Abraçado mesmo? Sabe. O que sabe? É que pela sua voz, pela sua voz. Ou... Eu não te recomendo. Eu não sei. Amor, pode escolher essa vez. Eu escolhi as irmãs da última vez e escolhi errado. Vamos, seu Júnior. O que? Já tá ao vivo, já. Galera, é isso aí. Zero pessoas assistindo. Assim que é bom. Bora. Sobe o WhatsApp Webber aqui. Nossa, parece que aqui tem Bluetooth, velho. Que legal. O que é isso aí? Eu vou deixar o WhatsApp Escalia aí. Não lemos, né? Só escolhe o lugar que eu estou jogando aqui, que eu estou jogando com a alma aqui. Estou indo, adoro coletar. O Lucão não vai jogar não? Porque eu já fudei cá já. Ah, meu. Aí não. Ah, ele acorda a Cedão da manhã, né? Cursinho, tá? Seis horas, né? Seis horas. Sim. Entrei na live, André, e vê se minha voz está saindo muito baixa aí, por favor. Onde está a live? No YouTube, no Twitch, TV. Qual é o lugar aí? Está tudo funcionando aí. Ah, meu computador voltou a ser o que era antes. Uh! Esse link que você mandou no YouTube da... É. Da Steam? Da... Vamos ver aqui. Tô. Vou aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se é melhor ligado. Picar. Gráficos. Ah, agora sim. Eita porra, morri. Bom, você escolheu uma missão aqui já, vai. Tá dando pra escutar de boa, João. Tá dando pra escutar tranquilo? Tá. Não tá baixinha a minha voz, não? Tá meio baixa, mas, tipo, pelo menos aqui dá pra escutar de boa. Vamos corrigir isso aí. O volume do microfone. Propriedade do dispositivo. Indicutar, personalizar. Já tá no nível máximo. Vamos lá, então. Ok. Fazer a missão top, André. Agora é a hora da verdade. Fazer isso aqui, ó. O vilarejo de Rosário virou uma prisão do carro. O ITP lá, pra lá já. Ó, acho que dá um... Deixa eu achar o seu júnior aqui. Olha, mano, onde você foi? É que você não tá vendo nenhum, né? Eu marquei aí, pô. Achei aqui. Tô indo também. A bola de horas. Achou algum fundo, meu coração? Não, professor. Tá bom. Entendeu? É isso aí, mano. Achou eu aí? Tô aqui do seu lado já. Fechou, então. Já vem com uma elite já aqui, ó. O maluco tá bravo. Tá bravo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cara lá em cima morreu tem outra aqui atrás de mim só joga o drone aí só e aí o louco meu e que foi isso cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí o alí quatro tirou para o local cara e aí 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 Uma jornalista chamada Lupe Ver estava investigando os desaparecimentos em San Mateo. Ela causou tanto problema que o cartel vai fazê-la desaparecer. Temos a localização dela. Vamos encontrá-la antes dos sicários. Júnior, tem um negocinho aqui. Eu vou tentar pegar o cara. Tem um aqui, ó. Vem da casinha. Abriu aí pra você, né? Abriu. Tem outro bagulho aqui. Tem outro aqui. Vem, eu vou tentar pegar o escarão cara aqui. Oba, arma. Nossa, muita arma. Aí é louco, hein? Aí é vida, hein? Vou pegar o combate. Ixi, fiquei preso aqui. Ó, o cara fugiu, bicho. Não ficou não pegar não. Fiquei preso aqui, bom. Futei na área já. Fuzil de precisão. Vou teletransportar aí porque eu fiquei bugado ali no meio do mapa. Já me viro aqui, cara. Só na hora que eu tava passando, correndo com a volta. Pra tentar pegar o outro cara. Vai. o celular desligou sozinho o nosso longe é o que eu vou lá e aí eu sei que tava correndo atrás do maluquinho no carro tá ligado Passei aqui na frente e os caras já me viram Ah, mano Aí brincou, velho De onde que veio esses tiros? Meu Deus Hoje tá muito difícil Nossa, o cara tava atrás de mim, cara De onde? Tá vendo ideia, atrás de mim? Eu vou te mandar o outro aí E eu caí De um cara aqui do lado Tá muito difícil O que foi? Vixi, mano, não dá não Não sei o que tá acontecendo Ah, vai Bateu o cara Do outro lado Meu Deus, não tava difícil assim não, mano Antes Ou tava Tava não, né? Não vale direito essa missão Vai surgindo Vamos Ué, mas fui eu que fudi o bagulho? Foi, né? Foi? Fui eu que fudi o bagulho? Foi, né? Não, eu Foi aquilo Tipo, eu tava Sabe com mais daqueles carrinhos que Tem o cara que dá informação Tava correndo atrás de um desse Aí eu passei do lado da missão aqui E não vi que era um puta de um Trabalhou pra Paladin 9 Foi parceiro do Fischer Num rápido resgate na minha missão Quer ir de Sniper ou quer fazer como isso aqui? Alguém tem um pouco devagarzinho Vou fazer Vou pegar o poço da Sniper ali então Derrubiu os dois caras sem querer Você atirou, já? O filho da puta ainda tá nativa O Taro dispara Eu tô com o vencedor aqui O Sniper foi nascido O Sniper foi nascido O Taro dispara não Foi o que foi lá É difícil Eu acho que aumentou o nível Eu penso nas coisas horríveis Que fazemos pelo bem do nosso país Cruzamos mares Tiramos algumas vidas Arruinamos outras Cuidado que o cara tá lançando morteiro já Tem um hipócrita Um hipócrita com ele Morrer Você morreu agora ou não? Não Eu tinha mandado o drone já Tem um cara bem embaixo de mim, mano Puta merda Eu apareço desgançado Não tá Granada Rola, putas Fiz um chamado para os rebeldes por mais reforços Resendido Tive de atiradores enviado à sua posição Rola, desligado Ah, mano Olha onde... Ah, não Isso é louco Agora vem esses roxinhos aqui de cá, mano Puta que o pariu Ah, me fudinho Já sai correndo aí, já Caiu? Caiu Pai, meu Deus, é foda, velho Tem como? Tem como não Tentando derrubar esse morteiro lá O morteiro não derruba na bala não Derruba sim, pô Acertando os morteiros mesmo Nos azul Mal da hora Os azul? É tipo, tem os morteirinhos azuis jogados assim no chão Onde o cara tá atirando assim Achou? É que eu não consigo ver não com essa mira Olha o negócio, vamos ver o que acontece O drone tá indo aí pra vocês já Ah, você tá zoando que não te curou Quer que eu tenha transporte aqui? Não, não Eu tenho que pegar aí Não, não, não É igualzinho você Bom, eu tô com isso Tô vendo um pequeno grupo de alvos Acabou pra esse inimigo Tô vendo um gerador Algo acaba de estaguar ali Esses pentejos devem estar ali seguro Aí Corrindo uma granada direto Consegue mandar o drone aqui? Enviando drone Valeu 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 Parai, agora ganhei Vamos ir pra mim Desligamos a energia Me assustou que ela é a sombra Vamos ir pra você Até o carrinho pediu aqui Não há senales de inimigos por aqui Continuem a búsqueda Os soldados inimigos rompiram o contacto e se retiraram É hora de terminar a búsqueda Estão matando todo mundo Bom, tem mais um Passou a frente aí O que é que precisamos de espera? A partir da armada é com todo Vamos, senhores, quem mata? Esparem Nossa Granada Cuidado com o rolo, querido O gatel vai dar uma condecoração ao bandido Aqui diz a localização da medalha Temos um vilão a menos O download começou Fiquem atentos, pessoal Download completo Vamos para a extração E enviar os dados para a bola Tomara que haja algo de útil aqui Buscar essa medalhinha É hora de ir na torre aqui? É, só subir eu falei Fiquem essa sniper aí Mas esse aqui é meu número 9 É uma condecoração do Santa Blanca Aqueles sicários vão sentir falta disso Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eles estavam presos ali, eu só não sei Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Eu dirijo Novo abatido Bora 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 Ó, pode ir Tem um carro de do meu lado O que não falta aqui é carro Fala pra ele 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 que se convida pra jantar com a família. Acho um pouco mais ruins do que a maioria. Perdeu os pais quando era criança. Parece que alguém fingiu a morte da filha dele. Já aguentou tiro, facada, tortura e o filho da puta ainda tá na ativa. É quase um rasputinho. Tem que ter muita força pra seguir na ativa depois de tanta merda que aconteceu com você. O Fischer passou décadas andando lado a lado com a morte. Fischer é o cara lá, né? Eu penso nas coisas horríveis que fazemos pelo bem do nosso país. Tudo bem. Tá lá faltando o joguinho, viu, mano? Esse jantar aí. Acho que eles vão experimentar nesse jogo aqui, né? Ah, mas acho que não daquele jeito, né, cara? Será que não? A pegada é muito diferente, cara. Aquele jogo é feito pra ser mais single player, tá ligado? Que porra é essa na cena? Que porra é essa na cena? Que porra é essa na cena? Ah, é traça. Traça de madeira. Ótimo, Mordeiros. Vai fazer direitinho essa na cena? Não, tá estranho? Não, tá estranho, né? Detecção visual Junior RG Ah porra Junior O que você fez? Olha o brilho né, a gente mostra aí pra ver se o cara é malato Pronto Matamos todo mundo Todo mundo nada, a gente matou só um cantinho desse campamento Tem que tá pegado aqui por trás Matamos todo mundo Mano, não matamos cara, a gente matou só um cantinho A gente nem entrou no campamento ainda Tem um cara que tá ajudando a volta lá Deixa eu libertar os outros soldadinhos antes Granada Eu perdi o maqui canário, alguns recursos Não tá naquilo, puto, ou não me largaram Não tem culpa, não temos pra te ajudar Pronto, velho, pode pegar Vem cá Puta merda, como é bom, tá livre Você é jornalista? Me chamo Anupé Vera Bote aí dos caracinhos Aqui eu devo o meu resgate Trabalhamos com o Paco Catari Precisamos de informações sobre as pessoas desaparecidas Eu vou me matar Tem um abrigo rebelde aqui perto Tudo que eu tenho sobre o caminhão sobre os cadáveres instalados Vamos lá pegar Tem um abrigo Tem um abrigo Tem um abrigo Tem um abrigo Ah, tá bem. Solte o helicóptero, cara. É isso aí, viu? Pronto. Pessoas de toda Bolívia estão sendo pegas, e não só pelo cartel. A unidade também está envolvida. Alguns oficiais torturam e matam indocentes. Depois, enviam as provas pra cá pra serem destruídas. Santa Blanca mata pessoas o tempo todo e deixa os corpos pra trás. Ninguém liga se um sicário de um cartel rival... O esconderijo fica à frente. Bom, mostra o que tem sobre os desaparecidos de San Mateo. Temos que pôr um fim nisso. Nos aproximamos do último local em que a jornalista foi vista. Vamos localizá-la e descobrir o que ela sabe sobre os desaparecidos. Ao procurar por ela, não podemos esquecer da presença do cartel. Não é difícil saber que os desaparecidos, os que sumiram, foram assassinados. Tenho anotações sobre alguns caminhões que o cartel usa pra pegar os corpos. Parece que tem uma rota regular com uma porra de um serviço de coleta de lixo. Só isso? E quanto à rota? Cronograma. Nada específico. Oi, amigo. Isso já foi muito difícil de conseguir. Só sei que a última parada do Tominhões é o lugar onde o cartel se inventou. Tá vendo o bagulho aqui. Vamos voltar à tarefa. Tá bom já. Nos aproximamos do último local em que a jornalista foi vista. Vamos localizar e descobrir o que ela sabe sobre os desaparecidos. Ao procurar por ela, não podemos esquecer da presença do cartel. Vou sair aqui já, mano. Vai vazar? 1h20 já. Já era. Acabou essa missão, né? Acabou, mano. Fecha, André. Boa noite, mano. Falou, mano. Boa noite. Boa noite, mano. Boa noite. 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 Obrigado.